Cara, o teu irmão, coisa de louco, o nome dele é Paulinho, ele adora criar animais, tudo quanto é tipo. Mas esse não é o problema. O problema vocês vão ver agora. A gente está aqui mesmo, né, de poder levar o cinema para todas as escolas, a gente fazer esse trabalho assim, mostrar que é possível a gente fazer algo em caridade. A gente está precisando lavar, os cabelos do Paulinho, está precisando lavar. O espelhinho do coelhinho está precisando lavar, 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 lavar os cabelos do Paulinho, está precisando lavar. O espelhinho do coelhinho está precisando lavar, 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 lavar os cabelos do Paulinho, está precisando lavar. Tchau.